Categoria 3, vamos lá, primeiro sedã, se eu fosse comprar hoje, é uma categoria um pouco mais alta aí, valores acima de 35, na média 40 mil aí, se eu fosse comprar hoje, esses aqui seriam os carros, perdem menos valor, dão dor de cabeça praticamente zero, são carros super bacanas, vamos lá. Se eu fosse pegar hoje, né, nessa categoria, o Camry de novo, que eu já falei pra vocês que eu gosto muito, o carro não dá dor de cabeça, tá? Só que eu pegaria um TRD, que é um carro mais esportivo, vocês vão olhar aqui, quem gosta de esportivo, nessa faixa de preço, carro sensacional, muito bacana. Cote totalmente esportivo, super completo, o carro é muito bacana, carro realmente diferenciado, é um Camry diferenciado, vocês vão ver isso daqui. 35.198 dólares. Não, eu quero um carro mais clássico, mais executivo, mais pé no chão, mais pra trabalho, mais pra dia a dia, que não seja esportivo, não tenha ronco de escapamento, eu quero o clássico. Isso seria o que eu pegaria. Com certeza uma Mercedes E300 Sedan, é um carro que cabe em qualquer lugar, você vai chegar muito bem em qualquer lugar, é um carro que não dá dor de cabeça, é um carro que não tem o que falar do carro, sensacional, coloquei um aqui, 38.900, certo? Se eu fosse pra uma SUV, o que eu pegaria? Bom, com certeza uma Audi Q5, eu gosto, perdão, uma Audi Q3, gosto muito da Q3, o Rafa é apaixonado numa Q3, ele adora a Q3, ele acha o carro super bacana, apesar do carro dele não ser uma Q3, ele optou por outro, mas a Q3 é um carro que ele gosta bastante, ele acha lindo, maravilhoso, super esportivo, o desenho dela é esportivo, o carro é muito bem estruturado e ele segura muito bem o valor, ao contrário de outros Audis, tá? Eu achei uma aqui por 37.597, é uma 2020 com pouca milha também, é um carro muito legal. Outro carro que é muito, muito, muito bacana, possivelmente seria esse daqui que eu pegaria, é uma Mercedes GLC 300, é, a GLC 300 eu acho linda, principalmente a nova agora, né, 2022, 2023, ficou linda, ficou linda, o desenho dela ficou maravilhoso, o motor já vem com um sistema EQ, que é um sistema elétrico, motor híbrido, muito bacana, super eficiente também, essa daqui 2020 é uma 4Matic, né, uma tração AS4, 42.228 dólares, é um carro sem palavras, né, eu tenho vários amigos que tem a GLC, eles adoram a GLC, é um carro super eficiente, é um carro compacto, que anda muito bem, transporta muito bem, é muito forte, muito bacana, muito eficiente. Bom, se eu fosse pegar uma truck, né, uma picape, com certeza seria uma F-150, 2020 vai gastar aí na casa de 35.700 dólares, dando aí 20, 30% de entrada, nós estamos falando em torno de 7 mil dólares de entrada, seria um carro muito bacana, que teria aí uma baixíssima perda de valor e uma estrutura muito boa aí de carro. Ou uma Tundra, que foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo aí, que eu adoro a Tundra, vi uma Tundra série limitada, coisa mais linda por dentro, o carro é maravilhoso, também não quebra de jeito nenhum, uma 2019 por 40 mil dólares, é um carro sensacional, não tenho o que dizer da Tundra, tive a oportunidade de dirigir algumas Tundras, principalmente essa série limitada, linda, maravilhosa. Bom, categoria 4 já é um nível acima desses, né, vocês estão vendo que tá melhorando aí, tá subindo, vamos falar agora na casa de 50 mil dólares, carros na casa de 50 mil dólares. O que que eu compraria na casa de 50 mil dólares que perde pouco valor, carro confiável, carro estruturado? Bom, vamos começar pelo Genesis, né, o Genesis que aqui nos Estados Unidos é uma marca que vem crescendo muito, 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 é da Hyundai, se eu não me engano. O que que eles fizeram? O que eles fazem muito bem? Pegam os melhores carros do mundo, chamam, contratam os engenheiros e falam, ó, desenvolva uma outra coisa aqui pra gente, parecido com aquilo que você fez, e eles pegam, eles montam aí um Frankenstein de alto nível, né, então eles pegam um pedaço de um, um pedaço de outro, um pedaço de outro, e colocam ali tudo dentro de um carro com preço baixo, é muito legal. O Genesis, não sei se eu teria, mas eu não posso deixar de falar do Genesis, né, porque vem crescendo muito aqui nos Estados Unidos. O G80, eu não dirigi um G80, eu dirigi o GV70, dirigi o G90, que tá aqui também nessa lista, tá? É um carro muito confortável, muito estável, responde muito bem e com preço muito baixo. Então, 2021 Genesis G80 2.5 Turbo, quem lembra dos Jettas 2.5 antigos aí no Brasil, deve lembrar, eu tive uma Jetta 2.5, andava, que era um absurdo aquele carro, é um motor 2.5 Turbo, né, então por aí você tem ideia do que esse carro anda. Muito bacana esse carro, 52.741 dólares, 2021, carro muito legal. Mas, não posso deixar de falar do concorrente dele, que é a Mercedes E350, que é um carro fantástico, sensacional, tá aqui também pra vocês darem uma olhada, 2021 também, por 59 mil dólares. Não, não, eu particularmente iria na Mercedes ao invés do Genesis 80, tá? Eu iria na Mercedes, mas o G80 é um carro fantástico, sensacional. Talvez, um pouquinho de preconceito aí, eu acho que tem muito plástico ainda dentro do Genesis. O Genesis, não, não sei, né, mas adoro, o Genesis é um carro fantástico, tá? Se eu fosse pegar uma SUV, qual que eu pegaria nesse preço? Bom, quem gosta de SUV é um pouco menor, nesse valor você pode escolher uma infinidade de carros, né? Mas um carro que perde pouquíssimo preço é a Porsche Macan. Uma Macan 2020, você vai pagar aí 50 mil e 800 dólares, tá aqui também pra você dar uma olhada, mesmo esquema de financiamento. Eu não pegaria uma Macan, eu pegaria uma GLE, onde você vai pagar 54,188, 2020 também. Mas é uma GLE 4Matic, é um carro maior, é um carro mais estruturado, eu amo a GLE, acho um carro... Eu acho, na minha opinião hoje, das SUVs do mercado, difícil você encontrar uma que realmente se equipare ao nível de uma GLE, tá? Se você pegar uma GLE 2022, que ela já vem super completa, vem com um monte de coisa, de tecnologia e tudo mais, difícil achar um carro nesse mesmo nível. E outra que eu pegaria também, mas aqui obviamente é um motor, não é o mesmo motor dos outros, é uma Audi Q5, que eu acho muito legal, que também segura muito bem o preço, 2021. Se eu fosse pegar uma truck, eu pegaria nessa faixa de preço aí uma Ram 1500, 2021, 46.988 dólares, é um carro sensacional, já falei isso aqui pra vocês.